Galera do primeiro ano, o professor Vanks na área para fazer a correção de sua avaliação de matemática. A questão primeira de sua prova pediu para que você analisasse uma função de segundo grau e fizesse o estudo de seus sinais. A função é x2 menos 10x mais 16. O primeiro passo para a gente fazer o estudo de sinais de uma função quadrática, o primeiro passo é achar as raízes. E eu posso achar as raízes fazendo o Bhaskara ou o someproduto. Irei fazer esse someproduto, menos B sobre A, eu vou ficar com menos menos 10 sobre 1. Isso aqui vai me dar 10. E o meu produto vai ser C sobre A, 16 dividido por 1 vai dar 16. Amigos, quais são os dois números que eu somo, dá 10 e eu multiplico, dá 16? 2 e 8. Vou fazer uma linha para fazer esse estudo de sinais, representando o eixo da horizontal. A parábola será para cima porque o meu x2 é positivo. Aqui eu vou marcar o 2, aqui eu vou marcar o 8. Na parte superior são sinais positivos, na parte inferior negativo. Como é que se dá o estudo de sinais? Você faz o f de x maior do que 0, o f de x igual a 0 e o f de x menor que 0. Você vai procurar os três casos. Onde é que é positivo? A esquerda do 2, mais menor que 2, ou a direita do 8, maior que 8. Onde é que é igual a 0? As próprias raízes. x igual a 2 ou x igual a 8. O que é que a gente tem agora? Menor que 0, um intervalo, tá? Um intervalo que vai de onde? Vai do 2 até o 8. Então você coloca 2 menor que x, menor que 8. Ao fazer a análise das alternativas, na questão de número 1, você vai perceber que a sua resposta é a letra C. fx menor que 0 para x entre 2 e 8, no intervalo. Questão de número 2 fala da idade do Alberto, que elevado ao quadrado, corresponde ao dobro de sua idade somada a 24. Determine o intento de quantos anos o Alberto vai ser maior de idade. Então, eu vou chamar a idade do Alberto de x e vou analisar o que ele me deu aqui. A idade do Alberto elevado ao quadrado corresponde, ou seja, é igual ao dobro de sua idade, 2x, somado com 24. Eu vou jogar todo mundo para o membro só, eles virão com sinais negativos. Vou ficar com a equação do segundo grau. E aí eu vou partir para quem? Soma, menos b sobre a, produto c sobre a. Ficaremos com o quê? Menos, menos 2 sobre 1, vai dar 2. E menos 24 dividido por 1, que dá menos 24. Quais são os dois números que a soma dá 2 e a multiplicação dá menos 24? 6 e menos 4. Só que eu não tenho, pessoal, idade negativa. Então, a idade do Alberto, 6 anos. O Alberto tem 6 anos. A pergunta foi essa? Não. A pergunta foi o seguinte, em quantos anos o Alberto vai se tornar maior de idade? Maior de idade são 18 anos. Então, daqui a 4 anos, 18 menos 6, 12. Resposta da questão do número 2, letra C. Na questão do número 3, a Alessandra cita para as amigas que a distância entre sua casa e a escola, não sei quanto que é, vou chamar de quê? Vou chamar de X. A minha casa até a escola, a Alessandra diz, elevado ao quadrado, X2, corresponde ao quadro desse número, 4X. Mais 5, olha só, Alessandra criando o enigma com a equação de segundo grau. Pergunta que ela fez, quanto ela anda diariamente para ir para a escola e voltar para casa? X2 menos 4X menos 5 igual a zero. Soma, menos B sobre A, produto C sobre A. Ficaremos com menos, menos 4 sobre 1, que dá 4. C sobre A, menos 5 dividido por 1, que dá menos 5. Os dois números que a soma dá 4 e multiplicação, dá menos 5, 5 e menos 1. Como a Alessandra não pode ter uma distância negativa entre a casa dela e a escola, a distância entre sua casa e a escola será uma distância de quantos quilômetros? 5 quilômetros. Mas a pergunta não foi isso, a pergunta foi, quanto ela percorre para ir e para voltar? Ora, ir e voltar 5 mais 5, ela vai ter percorrido diariamente 10 quilômetros e você deveria marcar na sua questão 3 a letra A. Na questão do número 4, ele disse, se considerarmos X1 e X2 raiz da equação X2 menos 11X mais 30, quanto é que vale X1 mais X2 elevado ao quadrado? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é a soma das raízes. menos B sobre A, vai ficar menos, menos 11 dividido por 1, que dá 11. Também farei o produto, que é quanto? C sobre A. Isso aqui vai me dar 30 dividido por 1, que é 30. Ah, muita moleza. Quanto é que é, quais são os dois números que eu somo da 11 multiplicando da 30? 5 e 6. Vanks, eu não consigo fazer. Então, amigo, se você tem dificuldade, não se desespere. Use Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2A, onde delta é B2 menos 4C. Você vai fazer isso aqui, você vai encontrar as mesmas raízes. Some produto e para a gente ganhar tempo. Então, como é que ficaria X1 mais X2? 5 mais 6 elevado ao quadrado. Isso aqui seria 11 ao quadrado. Amigos, 11 vezes 11 dá 121. E a questão 4 deveria ser marcada a opção A. Questão 5 diz, monte uma expressão matemática que represente um número natural X elevado ao quadrado, somado com 6, mais 6, igual ao seu quíntuplo, 5X. Joga essa criança para cá. X2 menos 5X mais 6, igual a zero. Ele pediu para você achar as raízes, somá-las e elevar ao quadrado. Novamente, eu farei para o som e produto. Menos B sobre A, produto C sobre A. A minha soma vai ser menos menos 5 sobre 1, que é 5. Meu produto será 6 dividido por 1, que é 6. Dois números cuja soma 5 e multiplicação 6, 2 e 3. Os dois números serão 2 e 3. O celular está nos perturbando aqui, eu vou tirá-lo, vou colocar no nudo, para que ele não perturbe a nossa correção. Então, aqui, eu vou ficar com 2 e 3. Como é que vai ficar a soma das raízes? Bom, a soma das raízes vai ficar 2 mais 3. E elevado ao quadrado? 5 ao quadrado. Quanto é que dá isso, queridos? 25. Alternativa, C, na questão de número 5. Na questão de número 6, você é um engenheiro ou uma engenheira, e recebeu a solicitação de executar uma obra num terreno retangular. Está aqui o terreno. Está aqui o terreno. Cujo comprimento corresponde ao quadro da largura. Bom, se eu tenho um que vale o quadro, é porque ele é 4 vezes o outro. Quanto é que você vai ser a largura? X. E o comprimento? 4X. Beleza. Ó, 4X, 4X, aqui também é X. Beleza? Então, vamos lá. O proprietário deseja uma área livre, ou seja, sem construção, e uma casa. Então, ele quer aqui que você construa aqui, ó, engenheiro, preste atenção no teu projeto. Esse amigo nosso quer uma área livre. E ele quer uma casa com 400 metros quadrados. A pergunta é, sabe-se que o perímetro desse terreno é 130 metros? Você sabe do que é perímetro? É a soma dos lados. O perímetro desse terreno é igual a 130 metros. A pergunta é, qual é a área livre? Ah, não entendi a pergunta. Claro que entendeu. Você não vai construir uma casa de 400 metros quadrados? Então, você vai ter que descobrir a área daquele terreno e diminuir de 400. Porque o que você não estiver utilizando é área livre. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou fazer o perímetro. Perímetro é somar todo mundo, ó. 4x mais 4x mais x mais x igual a quanto? 130. 10x igual a 130. Eu vou cancelar o zero. Cada medida x vale 13. Então, vamos redesenhar o nosso terreno. Olha o nosso terreno. O nosso terreno tem uma largura de 13 metros. E ele tem um comprimento de 4 vezes 13. Vai dar quanto? 52, ó. x igual a 13. 4x igual a 52. Você vai fazer essa continha e você vai achar. Quanto é que é a área total desse terreno? Bom, a área total de um terreno é muito fácil. Você vai pegar o 52 vezes 13. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5 é 5. 6, 7, 6. Você tem 676 metros quadrados. Diga uma coisa para mim. Quanto que é a casa mesmo? Vanks, ele quer uma casa de 400 metros quadrados. Bom, então você vem aqui, menos a casa. O que resta aqui, meus queridos? 276 metros quadrados é a área livre. Você vai marcar na questão de número 6 a letra E. Na questão 7, ele nos dá uma equação e diz assim. Qual a condição para que esta equação tenha duas raízes reais e distintas? E eu ainda coloquei isso aqui para facilitar a tua vida. Para existir duas raízes distintas entre si, o delta tem que ser maior do que zero. Quem são os elementos de sua equação? O A vale 1, o B vale menos 14 e o seu C vale 10M. Se o delta tem que ser maior do que zero, significa dizer que você tem que fazer B2 menos 4AC maior do que zero. Você vem aqui, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 10M maior do que zero. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, dá 196. Menos 40M maior do que zero. Eu vou jogar 196 para cá, vai ficar menos 40M maior do que menos 196. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar 40M, inverta o sinal, menor do que 196. M deve ser menor do que 196 sobre 40. Isso aqui dá para a gente simplificar por 2, dá para simplificar até por 4. Quando eu simplificar 196 por 4, vai dar 196 por 2 dá 98, por 2 dá 49. E aqui fica 10. Então, na questão de número 7, meus amigos, vamos procurar uma alternativa que diga M menor do que 49 sobre 10. E essa será a alternativa da letra B de bola. A questão de número 8, ele dá a equação e pede os vértices da equação. Quando a gente estudar a equação de segundo grau, a parábola pode ser para cima ou para baixo. O vértice é esse aqui. O vértice é o ponto mínimo ou o ponto máximo. Ele é dado por quem? Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. O primeiro representa o X, o segundo representa o Y. Então, o que eu vou fazer aqui? Meu A vale 1, meu B vale menos 6 e meu C vale 8. Então, vamos lá. Menos B sobre 2A vai ficar com menos menos 6, dividido por 2 vezes 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Bom, aqui eu já matava três alternativas. Só pode ser a letra D ou a letra E. Se você não quiser fazer menos delta sobre 4A, você pode saber, sabe o quê? Substituir o X. Eu, particularmente, prefiro por aqui, porque dá menos trabalho. Você vai lá na equação. Você está procurando o Y. X2 menos 6X mais 8. Coloca o 3 no lugar do X, Mariazinha. Fica 3² menos 6 vezes 3, mais 8. 9 menos 18, mais 8. Isso aqui vai ficar, dá quanto? Menos 1. Então, seu veto seria 3 e menos 1. A sua resposta seria qual, Vanks? A minha resposta seria a letra D na questão de número 8. Sua questão de número 9, pede simplesmente soma e produto de uma equação de segundo grau. Se você tiver errado isso aqui, eu vou ficar muito chateado com você. Seu A vale 5, seu B vale menos 12, seu C vale 7. Soma menos B sobre A. Produto C sobre A. Soma vai ficar menos menos 12, dividido por 5. Será 12 sobre 5. E produto vai ficar 7 sobre 5, não tem o que fazer. Então, 12 sobre 5, 7 sobre 5. Questão de número 9, seria a letra C. E para fechar a sua avaliação, a questão de número 10 traz o seguinte. No estacionamento, existem 45 veículos entre automóveis e motos. O número total de pneus é 156. Determine a diferença entre o número de automóveis e motos no referido ao estacionamento. Bom, automóvel mais moto dá quanto? 45. Quantos pneus tem lá? 156. Cada automóvel tem quantos pneus? 4. 4A. Cada moto tem quantos pneus? 2. 2M. Quanto que dá? 156. O que você vai fazer aqui? Um sistema. Multiplique o de cima por menos 2, para você cancelar o M, vai ficar menos 2A. Menos 2M, menos 90. 4A, menos 2M, 156. Cancele aqui, vai ficar 2A. 156 menos 90 vai dar 4. 156 menos 90 vai dar 66. Não. 156 menos 90 vai dar 66 mesmo. 9 para 15, 6. Vai 1, 66. Bom, se 2A, se 2A é 66, quantos automóveis nós temos no estacionamento? 66 dividido por 2, 33. Bom, para achar as motos, meus amigos, as motos, você vai fazer o quê? A quantidade A mais M, não é 45? Sim. Então, vai ficar 33 mais M, igual a 45. O seu M vai ser 45 menos 33. Seu M vale 12. Pronto. Mas, ele não perguntou isso, né, Vanks? Não, ele te perguntou quanto era a diferença. O que é a diferença? A diferença é um menos o outro. Diferença é você fazer 33 menos 12, que vai dar quanto? 21. Vai marcar a letra C na questão de número 10. Agora, depois de concluída essa correção, é hora de estudar para as outras promas. Abraço. E agora, depois de concluída essa correção, é hora de estudar para as outras promas.